Não, eu não tenho vergonha na cara. Sabe por quê? Esse comentário tá lá, não apaguei não. Porque o canal é meu, os conteúdos são meus, então no meu canal eu falo de quem eu quiser e eu defendo quem eu quiser. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Gente, tô começando aqui mais um vídeo pro canal, desde já eu peço que se você caiu de paraquedas, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nadinha de conteúdo que é aqui, dessa pessoa que vos fala. Ai gente, olha, ignorem isso. O assunto que eu venho falar aqui hoje, eu não costumo tá fazendo vídeos assim, que eu não considero polêmico, porque eu não sou uma pessoa polêmica. Mas gente, eu soltei um vídeo, acho que é um mês atrás, e nesse vídeo eu falei de uma pessoa que eu já tive experiência com ela. E eu me surpreendi com a quantidade de ódio gratuito que realmente o YouTube tem, é chocante. É uma coisa assim, realmente surreal. Eu tô vendo aqui alguns comentários, eu só vou ler alguns. Eu defendi, porque assim gente, errar todo mundo erra, não tô falando que a Sarah errou, enfim, e nem sou justiceira de nada. Mas o que eu quero dizer, é que nós somos humanos e falhos. E com a experiência do tempo, a gente vê onde erramos e acertamos, porque não existe perfeição. Eu tive uma experiência, umas experiências muito positivas com ela, positivas, que tem nesse vídeo que eu soltei. No final desse vídeo eu vou deixar ele, vocês clicam e vejam lá. Os comentários, olha pra vocês verem. Sarah Kellen é uma seca insuportável. Como você defende ela? Você é outra cobra igual a ela. Fui. Eu arrependi de dar likes nos vídeos de Sarah. Sarah Kellen é uma mulher injusta e nunca mais vejo nenhum vídeo dela. Claro que também tem uns comentários positivos, né? Que não são ofensivos, como... Você vai longe, a sua alma é linda, você fala através de Deus. Beijos. Gente, aí teve gente que falou assim... Você é uma farsa como ela. Você é uma cobra como ela. Tem uma que colocou aqui que eu assustei. Essa eu sinceramente me assustou no grau que vocês não têm ideia. Ela colocou aqui. Você quer ganhar visualizações nas tretas dos outros? Você não tem vergonha na cara? Não, eu não tenho vergonha na cara. Sabe por quê? Esse comentário tá lá. Não apaguei, não. Porque o canal é meu. Os conteúdos são meus. Então, no meu canal eu falo de quem eu quiser e eu defendo quem eu quiser. Então, os incomodados que se mudem. E assim, cada um tem direito de se expressar da forma que quer que acha devidamente correta. E essa é a minha. Então, assim, gente, o ano tá se acabando. Muitas tragédias acontecendo. As pessoas no YouTube, elas andam loucas fazendo de tudo pra ganhar visualizações. Criando... Gente, tem gente que cria brigas de mentira pra poder se vitimizar, chamar atenção de alguma forma e ali vir um sucesso. Tem gente que se separa. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Mas tem gente que inventa separação. Situações que não ocorrem pra poder dar aquele boom e chamar atenção. É muita briga. É muita inveja. E se o canal de uma cresce mais do que o da outra, a outra vai lá e quer prejudicar. É muita falação. É muita gente correta. Gente, como tem gente correta nesse YouTube. Sendo que a maioria é tudo podre. Você tá entendendo? É tudo podre. Então, o que que eu venho falar nesse vídeo? Gente, temos... O YouTube, ela é uma plataforma que você pode se expressar e falar a sua opinião. A minha opinião sobre a Sarah é uma opinião muito positiva. E o que eu quero dizer é que, assim, ela tá crescendo e cresceu graças ao suor dela, da forma dela, sem puxar o tapete de ninguém, sem tá, sabe, polemizando as coisas. Só agora que veio à tona a questão, né, dela ter sido abusada e tudo mais. Mas só quem sabe o que passou foi ela, a família dela, a mãe dela. Então, a gente não vive 24 horas. Nós não podemos julgar tanto, falar tanto, se a gente não tá ali 24 horas, sabe? A gente, eu, no meu canal, eu gosto de tá falando de coisas positivas, de coisa que deu certo. Porque se eu quiser sentar o meu traseiro aqui e tá falando de como foi e é e o que acontece na minha vida, meu Deus do céu. Seria o canal do chororô. E não é isso que eu quero. O mundo já é muito desgraçado. Então, vamos nos unir e fazer o quê? E criar inspirações. Por exemplo, se eu tenho um problema e acho, não, esse problema eu vou expor porque eu consegui superar. Eu quero dar luz e esperança pra aquelas pessoas que tá lá no fundo do poço. E com minha história poder levantar pessoas que acham que isso não tem solução. Entende? Então, eu acredito que aquele vídeo que ela soltou tudo o que aconteceu, ela quis mostrar o quê? Olha onde eu estou. Eu venci, sabe? E o sol, pessoal, o sol brilha para todos. E no mundo que nós vivemos, as pessoas, se alguém se destacou em alguma coisa, você já quer denegrir, já quer falar, já quer... Não, não foi assim. Só quem sabe, lá de dentro do nosso coração é Deus e mais ninguém. E como eu disse, o sol brilha pra todos. Na hora certa, as oportunidades, elas vêm. A gente tem que saber agarrar com as duas mãos e não virar esse monstrinho que muita gente vem virando. O ano está se encerrando. Vamos plantar mais amor e começar a olhar a vida de um outro ângulo. Quantas pessoas vêm perdendo a vida. Hoje mesmo estou aqui assistindo o jornal, muitas pessoas, até crianças com esse problema, que teve a covid com 3 anos de idade, paralisou todo o corpo. Pessoas de mais perto de mim estão entubadas agora, como o vídeo que eu falei anteriormente. Realmente tinha e está. E só Jesus pra poder recuperar. Tendo que fazer hemodiálise mesmo entubado. Então, gente, tantos problemas sérios pra você ter raiva gratuita. Essa menina, essa pessoa, chegou com tanta raiva, soltou esse comentário aí. Eu peguei e fiquei, quem é essa pessoa? Eu nunca tinha visto. Fui lá ver, eu me assustei com os vídeos dela falando da Sarah. Muito palavrão, muita raiva, muita ira. E isso não acontece só com Sarah Keller. Acontece com várias outras pessoas. As pessoas criam ódio de uma outra sem nem conhecer verdadeiramente quem são. Gente, tá de assustar. Ei, vamos acordar. Acordar. O mundo tá desabando. As pessoas estão se desgraçando por tanta raiva, ódio e ira. Vamos tentar começar o 2021 de uma forma mais saudável. Parem com isso. Se você não tem nada a acrescentar, então cala. Cala a boca, mas não fica fazendo isso com as pessoas, sabe? Então, assim, gente. Eu aqui no meu canal, eu vou falar de quem eu quiser, quando eu quiser, da maneira que eu quiser. Não sou uma pessoa polêmica que gosta de bagunça e brigas. Mas a plataforma aqui é minha, é o meu nicho. E o livre-arbítrio pra gente se expressar tá aí. Praticamente impossível vocês chegarem aqui e ver eu denegrindo ou falando mal de alguém. Eu gosto de primeiro saber o que aconteceu, o que ocorreu. E a moeda sempre tem os dois lados. Mas menos ódios. Por favor. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Obrigado.